Você é uma geração que deu retorno, que entrou na história, você, o Natan, o Renatinho, que mudou a cara do Santa Cruz, dessa geração aí, de você? Eu tenho que agradecer, meu Deus, porque vou dar um treinador como esse, aqui no comando do Santa Cruz, o Sandro também, agradecer a muita Deus, o deputado do Santa Cruz aqui também, eu tenho que me dar uma oportunidade, que ganhou maravilhoso, e vamos ver esse grupo e essa família aqui, vai, tá todo mundo de parabéns, a festa é pra essa torcida aqui. Muita emoção, velho, não tá? Já fui do que deu duas vezes aqui na competição, não vai? O objetivo era hoje, e mais e mais, até chegar aqui. Vamos chegar sim. Olha, cara, dá pra comparar a emoção, de quantos jogadores quer ter o Pernambucano com essa, que é parecido, é diferente, é maior. É muito maior. E a torcida, tava esperando o título do Pernambucano fazia cinco anos. E esse aqui já fazia três anos, então, graças a Deus me deu essa felicidade e a torcida, e com o Pernambuco nós vamos dar mais e mais. Agora a briga é o título da Série D. É isso aí, a briga é o título, pela Série D, vamos abaixar a cabeça, mas o objetivo é o campeonato não acabou.